O que vem à sua mente quando ouve a palavra sexo? Vergonha? Alegria? Medo? Felicidade? Raiva? Em nossos dias, presenciamos a vulgarização do sexo. Ele virou um produto comercializado em vários meios das mais diferentes formas. O livro de Cantares trata da sexualidade. Por causa da sua linguagem explícita, a tradição judaica proibia jovens menores de idade e solteiros de lerem o livro. Porém, Salomão, o autor do livro, traz o tema da sexualidade sobre uma perspectiva positiva. Em todo o livro, é possível identificar um cenário de natureza que remonta ao Jardim do Éden. Perceba os detalhes dos versos iniciais do capítulo 2. A imagem edêmica é retomada no livro de Cantares, pois nos lembra que o sexo foi dado por Deus antes do pecado. Então, ele não era associado originalmente com impureza ou perversão. No plano original, o homem e sua mulher foram criados para desfrutarem um do outro debaixo das bênçãos de Deus. Porém, a sociedade perverteu o plano divino. E hoje, muitos pais têm vergonha de falar sobre este assunto com os filhos. Muitos casais não conseguem enxergar a santidade no momento da íntima união entre eles. O que precisamos hoje é olhar para o Éden e retornar para o plano original de onde saímos.